Deus é a luz que ilumina Eu canto livre como é livre o meu cantar Só penso a Deus que ilumine os meus filhos E lhe amei, salve o menino de rua Ele vive pelas ruas da cidade Nasceu de um sexta inconsciência É preciso amor, esquecer a dor E ele pode ajudar Ele vive pelas ruas da cidade Nasceu de um sexta inconsciência É preciso amor, esquecer a dor E ele pode ajudar Salve, 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 salve Salve o menino de rua Salve, 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 salve E ele pode ajudar Salve, 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 salve Salve o menino de rua Salve, 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 salve E ele pode ajudar Ei, 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 ei Sério, será que todos estão ficando sul? Ou será que todos estão ficando sul? Pra não ter que ter que responder Salve, 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 salve o menino de rua Salve, 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 quem é que pode ajudar? Salve, 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 salve o menino de rua Salve, 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 quem é que pode ajudar? Salve, 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 salve o menino de rua Salve, 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 quem é que pode ajudar? Salve, 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 salve